O Alfredo chega com as informações do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Olá, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem o sistema policial estava fora do ar, o sistema que é divulgado dos politistas de ocorrência para a imprensa, então a gente não conseguiu pegar a informação em tempo hábil. Mas vamos trazer hoje, Ana, uma notícia que está causando indignação, revolta e até um certo furor na sociedade, porque fica sendo até patético ou hilário as pessoas acharem que precisa prender o bandido, porque a gente não aguenta mais furto. A gente que vem falando de furto diariamente. Mas até o presídio, o bandido está furtando. Ontem foi lançado um boletim de ocorrência de um caso acontecido na quarta. Quarta-feira, um policial penal da colônia penal de Três Lagoas e foi fazer uma vistoria quando percebeu que a porta da cantina estava danificada. O local tinha sido arrombado. Ao ir ver o que teria acontecido, vários alimentos, que era para ser feito a refeição dos internos que trabalham durante o dia e fica recolhido à noite, haviam sido furtados. Ao fazer ali um levantamento, eles não conseguiam de primeiro saber quem era essa pessoa, mas chamou a polícia civil, fez o boletim de ocorrência e a polícia civil pediu apoio da perícia técnica, onde foi coletado ali algumas digitais para ser colocado no inquérito. As fotos também foram tiradas pelo policial penal, anexadas ao processo para servir aí como prova em um eventual processo levado ao Ministério Público. Momentos depois, um interno de 31 anos foi apontado como o suspeito, o principal suspeito de ter feito esse crime aí, esse dano, esse vandalismo, de danificar a porta da cantina e furtar esses alimentos, entre outros produtos que estavam ali e depois dar no pé. A polícia civil já abriu o inquérito, está investigando o caso e esse rapaz que foi preso por furtar aqui na rua e acabou furtando lá dentro, acabou perdendo o benefício do semiaberto e vai para o presídio de segurança média, aonde a situação é um pouquinho mais crítica. Lá ele dificilmente vai conseguir furtar alguma coisa e esperamos que quando sair de lá saia um pouco mais tranquilo. Yana, ontem a polícia militar superou... Ô Fred, estou falando ainda nessa questão aí do presídio, né? Parece que tem uns que gostam, né? Fazem questão de aprontar para voltar para o presídio, né? Já está preso, está lá no semiaberto, prestes a sair, aí apronta, parece que gosta, né? De ficar preso. E agora em a pouco a gente falou também de um drone avaliado em 15 mil reais que estava sobrevoando ontem, né? O presídio de segurança média aqui de Três Lagoas tentando jogar maconha lá dentro. Cada coisa assim que a gente vê nesses presídios não tem jeito, né? A criminalidade está ali dentro e é de lá que acontece, vem essas ordens para continuar os crimes sendo realizados aqui do lado de fora, né, Alfredo? É, Ana, o pessoal tem um tempo de sobra para poder pensar, maquinar. Essa questão do furto parece ser aquela famosa doença, né? A creptomania, pessoa que não aguenta se forrer, precisa furtar. O engraçado é que a pessoa foi presa, foi furtada na rua, aí a justiça entendeu que vamos prendê-lo para ele não furtar mais. lá no presídio de segurança média, no presídio de segurança média não, perdão, na colônia penal ele acabou voltando a delinquir, furtar, aí agora vai para o presídio de segurança média. Lá não tem como, porque ele vai viver em uma cela com algumas pessoas onde tem um produto de cada um. Sabemos que o castigo imperado lá, além do fruto do companheiro de cela, é outro. Não é tempo de cadeia não, então, com certeza, lá ele não vai se meter à besta de fazer isso. Aí, Ana, o tempo de sobra deles, eu vou até falar aqui, não sei se você lembra, eu ainda não trabalhava aqui no grupo RCM, mas há um tempo atrás, os presidiários, alguns presidiários, eles estavam adestrando, cuidando de alguns gatos, adestrando esses gatos para que eles vissem lá dentro comer ali na cela deles, eles eram alimentados, bem cuidados, só que eles viviam do lado de fora, eles estavam sendo treinados para viver do lado de fora e entrar para comer. O porquê disso? Para que fosse amarrado no corpo desses animais drogas e celulares, animais esses que foram recolhidos e entregues por cindizonotes. Outros também, não sei se em Transagosto chegou a ter isso, mas uma coisa que eu já vi ser noticiada no Estado, eram os presos da máxima, da cadeia de segurança máxima em Campo Grande, aonde eles estavam treinando pássaros, pombos, o famoso pombo-correio, eles estavam treinando também para servir como transportadores de entorpecentes para eles ali no interior do presídio e de aparelhos celulares, até que foi necessário colocar as telas de proteção na parte de cima da unidade, não só por conta da malandragem de tentar salvar o entorpecente, mas por conta desses animais que eram adestrados para tentar levar o entorpecente para eles no interior da unidade. Exatamente, Alfredo Neto. No caso desse drone, é alguém que tem dinheiro, porque um drone avaliado aí neste valor é alguém que tem dinheiro. Infelizmente, ainda bem que a polícia penal, a polícia militar também, os agentes estão atentos a essa situação para evitar que drogas entrem no presídio aqui em Três Lagoas. Enfim, fica aí esse registro, Alfredo Neto, e sem contar os celulares, que constantemente a polícia também, os agentes recuperam, encontram dentro do presídio. Mas aquela questão, tira hoje e amanhã tem de novo. E aí fica aquela velha pergunta, como entra tanto o celular dentro do presídio? Se tem revista, se tem até aparelho de raio-x agora, aquele aparelho lá, enfim. Infelizmente, Ana, é essa ação que tanto a polícia militar, quando tinha a competência de proteger as unidades penais e agora passou para a polícia penal, de evitar as pessoas que chegam perto, que vão ali para jogar aquelas sacolas, sacolas com drogas e celulares. Antigamente, nas revistas eram, até nas visitas, eram até mais fáceis, aquele aglomerado de pessoas, às vezes familiares de 300, 400 pessoas, ao mesmo tempo para poder fazer uma visita no final de semana, acabava sobrecarregando, na época, agentes penitenciários, que eram poucos, para atender a demanda grande, além de revistar esse pessoal todo, cuidar dos internos que estavam recebendo, para não houver ali aquela famosa tentativa de rebelião, de sequestro de rebelião. Então, era uma situação mais complicada. Depois que passou a modernizar a polícia militar e integrar e interagir com os agentes penitenciários e com esse período de adaptação aonde eles foram sendo capacitados para passarem para policiais penais, aí começou a endurecer o setor de entrada, horários de visitas que foram revezados, um setor do presídio recebia visita em um dia, outro recebia em outro, assim para eles poderem ter um maior tempo de revista. Endureceu na entrada, eles começaram a apelar para essa artimanha, é jogar uma bola de futebol para fora, aí é um finge que vai pegar e no mato tem uma sacolinha, alguma coisa, ou uma bola semelhante à que eles usam lá dentro, escondida com o celular, um pedaço de droga, alguma coisa, e assim eles vão levando. Vão tentando arriscar. De dez, uma hora, uma vai dar certo. Assim eles vão tentando até conseguir uma oportunidade, uma brecha para conseguir colocar aquilo que eles desejam lá para dentro, Ana. Agora para mudar o assunto, Ana, e continuar no mesmo que é o furto, uma mulher foi presa ontem por furtar um aparelho celular. Ela que furtou o celular na noite de quarta-feira. Os policiais vendo a imagem do circuito interno reconheceram ela e durante rondas pela manhã, ali no bairro Jardim Carioca, Jardim Planal, encontraram essa mulher com as mesmas blusas, a mesma bolsa que ela tinha praticado o furto, e ela deu trabalho para ser presa. A Ingrid, que já tem várias passagens por furto, receptação, posse de entorpecentes, acabou sendo presa pelos policiais militares que tiveram que pedir apoio da Força Tática para conseguir algemá-la e levá-la para a delegacia, já que além de ter sido pega em flagrante, no período de flagrante, por causa do furto, ela ainda tinha um mandado de prisão contra ela. A mulher foi levada para a delegacia e, ao ser indagada onde estavam os materiais furtados, subtraídos da loja na área central, ela disse que teria jogado no meio do mato. Não disse para quem ela teria repassado. Mas por ser uma usuária de drogas, ser uma dependente química, os policiais confiam que ela tinha repassado numa boca de fumo. E como ela teria furtado equipamentos eletrônicos, os policiais tentam localizar, já que entre esses aparelhos celulares furtados está um iPhone avaliado em quase R$ 7 mil. Agora esperamos que a polícia consiga localizar, Ana.